Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser vídeo de comprinhas. Eu vou ali no mercado, no Conline, fazer umas comprinhas. Da semana, ou pra quinzena, né? Uns 15 dias. Aí eu fiz aqui uma listinha, ó. Uma listona, na verdade. E resolvi gravar pra mostrar pra vocês, tá certo? E espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito e ative as notificações pra receber todos os vídeos, tá certo? Então eu vou mostrar aqui o que eu botei na lista pra vocês verem. Depois de chegar lá no mercado, se não tiver muita gente, eu filmo pra vocês. Hoje eu vou falar o preço de tudo que eu for comprar, tá certo? Pra vocês poderem comparar com o preço da cidade de vocês. Gente, uma coisa que tá me deixando, assim, boca aberta é o preço do gás. Quanto é que tá o gás aí na cidade de vocês? O bujão de gás, né? Eu sei que tem muita gente que mora em cidade grande, né? Que o gás já é incluso no prédio, né? Todo é... A pessoa paga uma taxa. Mas quem utiliza o bujão de gás, como eu... Gente, lá em Independência, onde eu morava, tá 100 reais ou é 100 e pouco. O gás, a troca do gás. Aqui tá 95. Como subiu, gente, era 70, 65, por aí. Tá quase 100 reais aqui onde a gente mora. Enfim, né? A carestia. Deixa eu mostrar aqui minha lista pra vocês. Ó, eu coloquei... Eu separei aqui por parte. Tipo, limpeza, embalagem, que tá parecendo pra lanchonete e as coisas de cozinha. Tipo, eu botei detergente, água sanitária, uma escova de dente pra neném, desinfetante, pano de chão, sabão em pó. É, eu vou comprar um creme de hidratação pra mim, fazer meus pré-poo. E as luvas que eu uso pra tá fazendo minhas atividades de casa. Aqui as embalagens, eu coloquei copo descartável de 200ml, papel alumínio, prato pra embalar o beirute, quentinha e o gás. Gente, não vamos rir da minha letra não, viu? Porque eu fiz tudo bem, bem rápido. E... O armário descascado. Não reparem, não. Porque é a vida real mesmo, viu? Aqui, ó, o tempero completo. Açúcar, vinagre e alho. O bacon, que é pra lanchonete. Os biscoitos recheados pra Laira Sofia. Molho é o molho de tomate. Muscilona, escal, macarrão. Trigo sem fermento. Pimenta do reino, papel higiênico. Eu vou acrescentar bem aqui canela, hein? Porque eu vou fazer uma receitinha. Eu ia escrever canela em pau, mas resolvi escrever canela em casca, né? Porque eu acho que é mais viável. Aí eu vou colocar aqui alecrim também. Que aqui no caso não tem alecrim. Tô dizendo que eu tô escrevendo tudo errado. Alecrim. Alecrim, alecrim. Lista pronta. Eu também tô pronta. Vou mostrar pra vocês o look que eu botei. Nada demais. Não vou mostrar, né? Já que eu comecei a gravar, eu vou mostrar tudo. Ó, gente. Coloquei o cropped. Topic cropped. E essa saia. Que fazia tempo que tava encostada. Que eu não usava. E o cabelão. Tá amarrado. Tá meio preso. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Embora seja bem simples, né? E o Lai tá morto ali em cima da cama ainda. Gente, eu fui lá no mercado. Aí esqueci o celular. Voltei pra pegar pra poder filmar pra você. Ai. Tô aqui na morte, ó. Bora lá. Pegar o carrinho de sempre, Lai. O carrinho de sempre que a gente gosta. Ah, uma coisa que eu não tinha colocado na lista. Era da Nune, palavra da Sofia. É, bota aqui teu nome. Não, bota o nome da Top Show. Mas é, isso aqui foi trocado. Era azul. Deve ter quebrado. Lembra que era grossão. Mas é o melhor carrinhozinho. A que a gente pegou até agora, né? De todos esses tempos comprando. Hã? É, e também tem essa parte aqui atrás. Dá pra botar os produtivos em peso. O bom de olhar, né? A gente vai lembrando. As coisas. Porque não tinha colocado papel toalha na lista. Papel toalha é R$4,20. Danone. R$0,40 a unidade. Estamos aqui na parte das embalagens. Estamos pegando aqui os pratos. Nós estamos embalando os Beirutas agora. Hã? Três e dois. Tem quantos lá? Tem. Você não olhou na janela prateleira? Tinha só dois, se eu não me engano. Dois. Esse. Apenalmente só tem o nosso, né? Só tem as três. Esse aí não é mais barato, não? Ah, é papel fino. É. Vamos escolher no alho, né? Não, não é? Os cabelos se enroscam, né? Que nem o meu irmão. Eu não estou enxergando o canelo em casca aqui. Oi? Alequim. Olha que as vezes eu fiz em miúdo. Olha meu, miúdo. Deu quanto, Beco? 94. Esse aqui no futuro. Ou se fosse o contrário, amor. Seis e quarenta e seis. Seria mal, não. Aí nós ia estar no... Ah, tem ali, adoro. Aí ia estar em outro país, né? No Brasil. É. Outro lado aqui com as... Olha, gente. Aqui tem a canela em casca. Pacotinho pequeno. De 1,20. Tem um pacote maior de 6,20. Vou levar esse pacote menor porque eu preciso pouco. São poucos. O alecrim que eu estou achando é uns miúdos. Achei aqui um pacotinho de alecrim com o grão. Chama de grão, né, alecrim? Grão? Eu acho que isso aí é grão. É raiz, né? Não sei lá. Não é raiz, não. Não sei, não. Acho que é um carcapão. Não sei o que é. Pronto, eu achei aqui. Quem souber... A folha. Eu acho que é folha. Não sei. A folha é maior. Ó, porque esse aqui tá muito miudinho, esse aqui, ó. Quebrado. Esse aqui tá mais inteirinho. E o valor? Eu não sei, que não tem o valor desse aqui. É 20 gramas e outra quantas gramas? Sei lá. 30 gramas. Ele tá com pózinho. Mas aí tem folha maior. Esse aqui também tem pó. Mas faz diferença se ele é grande ou se é pequeno? Tem. Ó, gente. Porque eu quero alecrim pra colocar dentro do shampoo. Pra fazer shampoo bomba. Aí esse daqui, ele é maiorzinho. Mas também tem um pózinho aqui no final. Aí eu já tô em dúvida. Esse aqui é menorzinho, mas não tem um pózinho, né? Tem só... Ele só é mais quebradinho. Aí eu... Vamos avaliar o preço pra ver qual... Qual compra é da máscara? Uhum. Esse aí é três? Três, é. As nóias do lado. Ele viu aqui o açúcar, né? O nome do açúcar. Ei, vem aqui, Lai. O que é? Ele viu o nome do açúcar de longe? O nome do açúcar. É que vai ter. Diga aí, o que você leu? Eu rio de longe, achei parecido com cabaré. Eu não sei não, viu? Se deve estar com vontade de rir, né? Ai, meu Deus do céu. Ai. É o quê? Já tem a cachaça, né? Pra fazer o açúcar, tudo fez a cana. Não tem. O Lai me mata de rir e de vergonha. Chega, eu tô vermelho aqui. O povo, o povo olhando pra nós, pensa que nós somos doidos. Só pode pensar isso. Nada. Eu tô aqui, eu tô aqui conversando com o celular e o Lai fala me cabarando no meio do meu supermercado. Só pensa que a gente é perto do lado, mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Às vezes a gente pode até ter certeza, né? Pra pegar o trufado. Ah, não tem o meu amargo, não. Biscoito trufado. Aproveitar que eu tô mais longe aqui da senhorinha, na hora que o Lai leu o açúcar, cabaré. A mulher olhou desde... Tu não viu, não, né? A senhorinha lá, ela olhando assim pra trás. Ai, meu Deus. Tô animada, meu povo. Não aguenta ficar de cabelo solto. Não, gente. Eu falo. Cabelo quente. Diz pra gente aqui. Diz pra gente aqui os itens da lista que a gente já pegou. Tem hora da lista. Um ou outro, né? Pegou o macarrão, né? Peguei dois. O trigo. A canela e o alecinho. Olha aqui. Ah, tem as embalagens, né? Que a gente já pegou. É. Tu pegou o copo de 200ml? Não. A gente tem que pegar. Quentinha. Pegou? Não. Gente, faz tempo que a Maria Sofia me perturba pra comprar uma amoeba pra ela. Ela chama de massinha. Aí eu tô levando dessa vez. A gente tá trazendo as coisas aqui pra entrega. Gente, o rapaz deixou todas as coisas aqui. Trinta. E aí, agora é só... Ó, tinha a fralda aqui. Eu não tinha colocado na lista a fralda. A galera Sofia. Ah, e agora eu vou falar o preço pra vocês. Tá aqui pelo bacon. Ele vai lá pra lanchonete, né? Pra os lanches. Tá no chão, gente. Mas ele tá bem embalado ainda na embalagem dele. Que é bem grossa. O bacon, gente. O quilo dele tá de R$28,50. Aqui deu 3 quilos. R$3,30. Deu R$94,90. Papel toalha aqui também é lá pra lanchonete. E o rolo dele... Ou o pacote dele tá R$4,20. Esses canudos também são pra lanchonete. Mas aqui, ó... Na prateleira ainda tem. A gente compra só pra fazer estoque. Cada pacote de canudo é R$2,50. Dessa vez a gente comprou 3. 3. Papel alumínio também é pra embalagem dos lanches. Cada pacote desse tá R$3,60. A gente comprou 3. Esses pratos aqui também é pra embalar lanches. Cada pacote de prato desse aqui foi R$5,00. A gente comprou 2. Ele subiu, gente. Lá na hora a gente não olhou o preço, mas ele subiu. Ele era R$3,40. O copo descartável de 200ml foi R$5,50. Também é pra lanchonete. Dois pacotes de macarrão. Cada um pacote foi R$2,40. Compramos esses molhos que vocês sabem. Já tô cansada de ver aqui no canal. Eu sempre compro dessa marca. Porque eu amo. É ótimo o molho dessa marca. O molho desse aqui tá por R$1,50. A gente comprou os 3. Compramos essa achocolatada aqui. Que às vezes a Lália Sofia toma com ele. O leite dela. E às vezes é com o mucilão. Que agora eu tô comprando. Não é nem mucilão. É nutrilão. O achocolatado foi R$10. E o nutrilão foi R$10,40. Essa massa de trigo aqui que ela tá até furada. Porque tá derramando, ó. Foi R$4,40. Pimenta moída a gente comprou. Dois pacotinhos. Foi R$2,50 cada. Aí aqui tem o açúcar caité, né? Foi o açúcar polêmico. Do dia hoje. O produto polêmico. Cada pacote foi R$3,40. A gente trouxe quatro. Tem esse vinagre que a gente comprou. O vinagre foi R$1,90. A gente comprou dois temperos. Completo. Esse aqui sem pimenta. De R$11. E esse daqui com pimenta. Também de R$11. E o alecrim. R$3. A canela em casca. R$1,20. Aqui, gente. Tem meio quilo de alho, se eu não me engano. 730 gramas de alho. Deu R$17,52. O quilo tá R$24. Cada biscoito desse, gente, é R$2,30. E esse daqui, cada um é R$1,40. Agora vamos pros produtos de limpeza que tá lá. Quase que eu esqueci de mostrar a aquisição do Lion. A rapadura. Deixa eu ver quanto foi. E esta aquisição do Lion, que não tá focando. A rapadura foi R$3,50. Agora sim, vamos aos produtos de limpeza. Ó, aqui a gente tá usando essa água sanitária aqui. Cada um foi R$1,80. A gente comprou R$6,00. Três aqui, três ali. Esse detergente aqui, de R$1,40. Comprou R$5,00. Desodorante, R$8,60. Esse álcool aqui de um litro. Álcool em gel, 70% por R$10,00. Comprou dois desse. Minhas luvas. Cada uma é R$4,00. Porém, eu uso a AP. Ou, eu uso a M. Só que tinha só a AP. Mas serve também. Um pouquinho apertada, mas dá certo. Importante é usar. Esse sabão aqui, brilhante. Eu vou ver aqui o preço dele na nota. Ó, esse pacote aqui, de R$1,60 gramas. Tá por R$15,20. Esse desinvertante aqui. Gosto muito dessa marca. Foi de R$7,30. Eu comprei dois cremes da Scala. Essa aqui, Palayla Sofia. E esse daqui é reserva para a Palayla Sofia. Porque ela já tem um desse. E ainda tá bem cheio, sabe? Mas como é difícil de encontrar. Já comprei outro. Cada um desse aqui foi R$8,00. Aí, eu comprei esse aqui para me fazer meus pré-pouro. Aí, aqui tem uma flanelinha que eu comprei para levar para a academia, né? E foi R$2,00. Porque comprei uma cor diferente. Porque tem gente com a... Eu tava com a laranja na academia. Só que tem pessoas que tem a mesma cor. Eu comprei essa amarela aqui para dar uma diferenciada, né? Não pegaram uma raminha. Aqui, o pacote de fralda da Laila Sofia. Eu resolvi comprar esse azul, gente. Ele tava de R$43,00 com 24 fralda. O pacote de amarelo tava por R$40,00 com 22 fraldas. Esse aqui acabou saindo mais em conta. Eu sempre faço o cálculo para ver qual sai mais em conta. E aqui é o nosso pacote de papel higiênico com 12 rolos. Eu vou ver o preço dele aqui na nota. Esse pacote aqui com 12 rolos foi R$16,50. E aqui é a caixa com as marmitas. A quentinha que a gente embala as porções da lanchonete. E ela, essa caixinha com 100 unidades de quentinha tá de R$32,00. O valor de todas essas compras que estão aí todas bagunçadas no chão. Vou já arrumar, limpar e arrumar na prateleira. Ficou o valor total de, se focar é bom, R$443,02. Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Se tiverem gostado, deixa o like aí. Se inscreve para finalizar o vídeo com a minha televisão no vítima, né? Recém lançada no mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa as notificações para receber todos os itens, certo? Então, até o próximo vídeo. Beijão e fiquem com Deus. Tchau!